Olá estudante, bem-vindo, bem-vinda, saudações, aqui é Thiago Benedetti do Aprenda Mais e nessa aula eu queria te contar a história, não bem a história, mas só citar um caso de um aluno meu que foi aprovado em medicina, que era o curso que ele queria, numa universidade federal e uma estratégia interessante que ele usou foi utilizar post-its como esse, pequenininhos, maiores que esse, na verdade, que ele colava na parede de frente para o vaso sanitário e isso, segundo ele, ajudou demais e eu acredito porque isso faz muito sentido sim e eu queria te contar o que tem por trás de colar adesivos como esse, post-its como esse na parede, na frente do seu vaso sanitário. Mais ou menos assim, repara só, existe uma estratégia de estudo chamada de supersíntese e é considerada uma estratégia assimétrica de aprendizagem. O que é uma estratégia assimétrica de aprendizagem? É uma estratégia que você utiliza, que você implementa na sua rotina, que tem pouco tempo de aplicação, mas muito resultado, ela é assimétrica por isso, porque se fosse assimétrica, qual que é a premissa? Uma estratégia assimétrica assimétrica é aquela que gera muito impacto com uso também de muito tempo. E uma estratégia assimétrica é aquela que você utiliza algo de baixo custo, rápido, barato, simples, que tem pouquinho tempo de aplicação, mas que tem um impacto muito grande no seu estudo preparatório. E a supersíntese usando post-its como esse, ou um pouquinho maiores, na verdade, aqui é falha minha, né? Fui fazer uma aula de post-its e lembrei que eu esqueci os post-its lá na escola. Enfim, o fato é, a supersíntese, o que que ela é? É uma estratégia que você vai implementar no final de cada sessão de estudo que você fizer para cada uma das disciplinas que você estudou. Então imagina que a tua sessão de estudo na segunda-feira, ela tem, sei lá, três horas de duração e que na segunda-feira você estudou quatro matérias. Então você vai fazer quatro supersínteses, ou pelo menos vai fazer isso, né? Para aquelas matérias de maior peso ou relevância para o seu estudo, para a sua aprovação. Isso pensando em Enem, vestibular, concurso, tá? Então se você estudou quatro matérias, quatro supersínteses. Se lá na terça-feira você teve uma sessão de estudo de quatro horas e estudou três matérias, você vai fazer três supersínteses. E o que que é uma supersíntese? É uma estratégia que você vai fazer no final final da sessão. Por exemplo, estudei biologia. Passei uma hora estudando biologia. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um post-it, né? Uma nota adesiva dessa. E nessa nota pequenininha, tem que ser pequena, pode ser claro, um pouquinho maior que esse talvez, você vai fazer a sua supersíntese. Ou seja, você vai pensar assim, que conceito, ideia, frase, esquema ou desenho eu consigo meter nesse negócio aqui, que sintetiza aquilo que eu preciso saber do conteúdo que eu estudei. E aí você pode pensar, claro, e usar talvez um, dois ou três post-its. A ideia aqui é que você seja sintético, por isso que é uma supersíntese. E aí você vai pegar essas folhinhas aqui, você vai fazer o seu desenho, o seu esquema e vai pregar em algum lugar. Mas qual que é a grande coisa? Qual que é a primeira grande coisa? Quando você faz uma supersíntese, o esforço descomunal que você faz para tentar simplificar e sintetizar uma hora de estudo numa folhinha dessa, isso te obriga a pensar demais. Isso te obriga a fazer um esforço cognitivo de altíssimo nível, certo? Então é a primeira grande coisa. Só que isso também é importante você fazer como? Fazer sem olhar para o seu material. É pensar assim, cara, é baixar o Chico Xavier, tá? Tipo, acabou de estudar? Beleza, guarda tudo. Acabei a biologia? Vou estudar matemática daqui cinco minutinhos? Então tá, então peraí. Baixa o Chico Xavier. Aí você escreve ali numa frase, um desenho, um esquema que te ajude a rememorar, lembrar e guardar tudo que você acabou de estudar nessa uma hora. Esse primeiro esforço é uma primeira revisão, certo? É uma revisão imediata de conteúdo, mas que vai ficar registrada numa folhinha. Então essa é a primeira grande coisa. A segunda grande coisa é que uma vez que você tenha isso, você vai poder pregar isso aqui numa parede, num espelho, na porta do seu armário. No caso desse meu aluno que eu citei no começo, né? Ele pregava isso aqui na parede, de frente para o fase sanitário, porque todo dia ele passava um tempo ali, né? E ficava lá olhando e revisando. Você pode fazer isso aqui, inclusive, dentro de um caderno. Você pode pegar uma folha do seu caderno, escrever um título lá para, sei lá, conteúdo, ou botar lá, biologia. E aí você coloca uma sequência de folhinhas dessas representando o conteúdo e de vez em quando você passa o olho. E qual é a grande coisa disso? Aqui dentro tem uma hora de estudo, certo? Então digamos que do começo até o final do Enem, digamos que você gastou ali talvez, sei lá, 50, 60 horas estudando biologia. Ou mais, 100 horas. Então você vai ter 100 post-its que vão te custar segundos de leitura. Qual é a grande coisa disso? Quando você faz um para aula, digamos que você teve aula 1 de biologia, aí você fez um post-it. Aí você teve aula 2 de biologia, aí você fez outro post-it. Aí lá na aula 3 de biologia você teve que fazer dois post-its, porque o conteúdo era um pouquinho maior. E lá na aula 4 você fez mais um. E na aula 5, mais um. E assim vai. Depois que você tem isso aqui articulado numa sequência lógica, cronológica de 20, 30, 40, 50 aulas, olha que louco, uma passada de olho vai resumir 20 horas de conteúdo estudado. E essas 20 horas vão ter algum fundamento aqui de que jeito? Quando você faz isso aqui, essa supersíntese, você está criando o que a gente chama de âncora de memória. É como se você tivesse estudado, colocado lá no teu cérebro uma etiqueta que diz assim, esse conteúdo é importante e essa palavra é a palavra mágica, é o gatilho de memória que vai ativar esse conhecimento. É tipo quando você está tentando lembrar de uma música. E aí você lembra de repente da primeira palavra, palavra da primeira frase, do primeiro embalo da melodia, alguma coisa. E aí automaticamente vem toda a música na tua memória. Por quê? Porque bastava aquele gatilho, tá ligado? Então, quando você faz o uso da supersíntese e faz todo esse esforço de criar uma âncora de memória numa folhinha como essa, você está fazendo, então, três grandes coisas. A primeira grande coisa é o esforço cognitivo por si só. Você está fazendo uma primeira revisão que gera um grande esforço cognitivo que faz você aprender melhor. Primeira grande coisa. A segunda grande coisa é que isso aqui no longo prazo, acumulado, vai servir para você fazer em segundos ou minutos a retomada de horas e horas estudadas. E a terceira grande coisa é que essa retomada de horas e horas de coisas estudadas vai acontecer utilizando essa premissa da âncora de memória. Uma vez que cada folhinha dessa, cada imagem, cada palavra, cada coisa que você escreveu aqui vai servir como o quê? Vai servir como uma âncora, como uma etiqueta mental de memória. E se você colocar isso num espelho, numa parede, em lugares que você vai frequentando, você ainda vai gerando o quê? Uma memória geográfica também para algumas coisas. E por ser um post-it colável, você pode tirar daqui e colocar ali. Se você tiver, por exemplo, alguns que tenham a mesma relação ou que foram atualizados, você pode até botar um por cima do outro. Às vezes não é tão bom porque fica difícil de ler, você tem que ficar mexendo e tal. Mas é uma forma também. Você pode colocar isso e organizar isso dentro de um caderno. Você pode pegar um caderno normal e numa página você pode botar uma sequência de post-it. Na outra página, uma sequência que continua. Você pode separar isso por matérias, por temas. Enfim, você pode criar sistemas diversos. E o fato é que quando você passa o olho nisso, você tem ali, às vezes, numa página, sei lá, dez post-its. Então você vai ter ali quase dez horas de conteúdo ancorados na sua memória. Claro, claro que às vezes, obviamente, você vai ter que pegar o seu material original, as suas anotações originais e dar uma olhada com mais calma. Porque às vezes, a âncora de memória não vai trazer à tona toda a memória de tudo que você precisa. Mas às vezes vai. Esse é o ponto legal. Dependendo da âncora que você fez, do desenho, do esquema, da frase, enfim, daquilo que você marcou na tua supersíntese, isso vai ter um poder maior, às vezes menor. Dependendo, claro, do teu entendimento, da tua maturidade, da tua inspiração, da tua habilidade de fazer tudo isso. Mas o fato é, a supersíntese, é um recurso extremamente simples, rápido, vai te custar ali segundos, talvez um minuto ou dois para você fazer, mas o impacto disso no longo prazo, na sua rotina de estudo preparatório, é imenso. Por isso, essa é uma estratégia assimétrica de aprendizagem. Beleza? Então, me contem nos comentários se você já conhecia isso, se você já usa isso, se você já usa isso de forma adaptada, com algum outro tipo de esquema, se você usa isso na forma, talvez, de flashcards, se você faz algo parecido com isso, usando o Anki, ou qualquer outra coisa. Tá? Então, me diz ali se você já aproveita esse tipo de técnica, se você tem algum tipo de estratégia melhor para fazer uso disso, e que tipo de impacto você tem sentido. Onde é que você cola as suas coisas? Enfim, conta aí como é que você faz. Tá bom? Não deixa também de curtir esse vídeo, de compartilhar com outras pessoas que podem querer aproveitar esse tipo de conteúdo. Não esquece de espalhar isso aqui por aí, de me seguir nas redes sociais, porque tudo isso valoriza o que eu faço, me ajuda, e assim eu consigo ajudar mais pessoas também que precisam dessa orientação. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado. A gente se vê numa próxima aula. Até mais.